Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel E todas as milícias celestes Sejam dispersos seus inimigos E fujam de sua face todos que vos odeiam Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Olá, queridos irmãos e irmãs na fé O prêmio de Deus é para os perseverantes Então, mais uma vez, peçamos perdão a Deus E oremos esta noite Senhor, vinde em nosso auxílio Socorrei-nos e salvai-nos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Fonte de luz, ó Deus, sumo esplendor Ouvir benignamente as nossas preces Vós que venceis as trevas do pecado Iluminai-nos Chegamos ao final de mais um dia Em que nos assistiu a vossa bênção Por isso nós, Senhor, vos damos graças a toda hora A penumbra da tarde desce lenta Caem sombras da noite sobre a terra Vós, Senhor, sois o sol da vida eterna Luz sem ocaso Reconhecemos como pecadores Que é preciso emendar as nossas faltas Em vós confia o nosso coração E a vós se entrega Honra e louvor a vós, Senhor da glória E ao vosso amado Filho, o Salvador Honra e glória ao Espírito Santo Por todos sempre Meditemos juntos também Um trecho do Salmo 122 O Senhor, esperança do seu povo Levanto os meus olhos para vós Para vós que habitais os céus Como os olhos do servo se fixam nas mãos do seu Senhor E os da serva nas mãos de sua Senhora Assim os nossos olhos se voltam para o Senhor nosso Deus Até que tenha piedade de nós Piedade, Senhor, tem piedade de nós Porque estamos saturados de desprezo A nossa alma está saturada do sarcasmo dos arrogantes E do desprezo dos soberbos Antífona A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Oração Concedei, Senhor, ao nosso corpo Um descanso salutar E fazei que a semente do reino Que hoje semeamos com o nosso trabalho Germine e cresça para a colheita da vida eterna Por nosso Senhor Amém O Senhor Onipotente nos deu uma noite tranquila E no fim da vida uma santa morte Assim seja Salve, Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança a nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Ei, após a divogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Vigiai e orai Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Amém.